Bom dia. Bom dia, senador Davi. Cumprimentando também o senador do Distrito Federal, Elio José, senadora Lúcia Vânia, senador Ronaldo Caiado, autor do projeto de lei e do presente requerimento. Cumprimentar meus colegas de governo, que estão aqui da Casa Civil, gabinete do governador e da Secretaria de Economia e Desenvolvimento. Cumprimentar o Enio do Banco do Brasil, o senador Adami Santana, o Danilo aqui, nosso amigo e companheiro de Goiás, o deputado Ernesto Roller, da nossa vizinha formosa. E dizer que eu considero esse debate extremamente importante. O mérito do projeto do então deputado e hoje senador Ronaldo Caiado, ele traz à tona o debate sobre as regiões integradas, sobre os entornos das grandes cidades, sobretudo das capitais. E o tema do desequilíbrio que nós temos no nosso país, tanto regionais como subregionais também, e eu acho que é foco desse debate. O governador Rodrigo Hollenberg e o secretário de Economia e Desenvolvimento e Turismo, Arthur Bernardes, estão extremamente preocupados com esse debate e acham que a saída para essa situação é exatamente o entendimento, a interlocução e os projetos integrados de desenvolvimento. Então, eu queria entrar no mérito da matéria e levantar uma primeira questão. Eu receio que talvez, como o projeto do senador Caiado ainda não passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, ele pode ter um problema. Porque, ali, complementar 94, no seu artigo 1º, ela estabelece que a RIDE é formada por 22 cidades, 19 do Estado de Goiás, duas de Minas Gerais, mais o Distrito Federal. Então, na Constituição original da RIDE, não existe o conceito DF-RIDE. Quando se fala RIDE, o Distrito Federal está incluso. E, no artigo 2º do projeto de lei que o senhor apresentou, ele estabelece que os recursos serão destinados 10%, ou seja, será exclusivizado 10% dos recursos dessa região para a RIDE. Então, se ele estabelece para a RIDE, o Distrito Federal está dentro. Então, eu acho que pode ter um erro na redação do próprio projeto de lei, que eu acho que era importante a assessoria do senhor verificar. Porque, no meu entendimento, eu não sou constitucionalista, nem sou jurista, pode ter um equívoco, inclusive, na própria redação. Porque, quando se fala de RIDE, o Distrito Federal, pela lei complementar 94, ele está presente. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo são as motivações que levaram à apresentação do projeto de lei. E eu acho que essas motivações é que nós devemos debater aqui. Eu não queria entrar muito no debate, senador Davi, dos números. Porque eu acho que os números, eles são frios, eles retratam a realidade de momento e ele não trata do problema essencial, que é o problema da integração do nosso país, da integração de nossas regiões metropolitanas. E eu queria entrar na primeira discussão, que é a questão do entorno. Toda cidade tem seu entorno. Salvador, quando foi capital do Brasil até 1750, teve o seu entorno. O Rio de Janeiro, que foi capital até 1960, tem a Baixada Fluminense. São Paulo tem a sua região metropolitana. Goiânia, fundada em 1933, inaugurada em 1937, tem hoje a sua segunda maior cidade no entorno de Goiânia, que é a Aparecida. E Brasília, que foi formada de 1957 a 60, não seria diferente. Então, toda grande cidade, como Palmas também, já começa a ter o seu entorno. O único município do Brasil que é a capital e que não tem um entorno no formato dos outros estados se chama Manaus, porque o seu território é extremamente grande e as regiões, às vezes, ficam além dos rios e a sua região metropolitana também tem um formato diferente. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, a particularidade do Distrito Federal é que nós somos uma capital onde os municípios que poderiam conceitualmente formar a sua região metropolitana estão em outros estados. E qual é a solução para isso? Eu acho que a solução não é a gente buscar as diferenciações e construir barreiras ou muros fictícios. Eu acho que a solução seria a gente buscar um novo formato de pacto federativo onde nós fizéssemos a inclusão. Então, eu acho que a responsabilidade sobre o Distrito Federal e sobre o entorno, ela tem que estar abraçada pelo governo federal, pelo governo da Bahia, pelo governo de Minas, pelo governo do Distrito Federal e pelo governo de Goiás. Não há solução para os problemas do DF sem o entorno. E não há solução para os problemas do entorno sem o Distrito Federal. Então, qual é o caminho para isso? Nós devemos procurar, então, a harmonização e a complementariedade dos nossos projetos. Então, eu acho que esse é um aspecto extremamente importante. O segundo, que eu acho que é um equívoco que se fala, é que o Distrito Federal criou o entorno. Isso é meia-verdade. Por que é meia-verdade? Porque os municípios mais importantes do entorno são anteriores à Brasília. São anteriores à Brasília. Você pega, por exemplo, aqui, eu estou me referindo apenas aos que compõem a RID. Por exemplo, Formosa, do nosso deputado Ernesto Roller, que... Formosa é de 1843 e é uma das cidades que mais cresce no Brasil. Formosa, durante anos, teve crescimento de fazer inveja à China. Apesar do senhor dizer que Formosa tem uma pequena produção agrícola, tem uma das principais bases industriais do entorno do Distrito Federal. A Pioneer está lá, entre outras empresas de grande porte. E é a cidade que puxa todo o desenvolvimento da região nordeste, estrategicamente, de Goiás, à margem da 0,20. Então, é um aspecto extremamente importante. Você pega, por exemplo, Lusíânia, 1746, muito anterior também à Brasília. Você pega Planaltina, 1790, Santo Antônio do Descoberto, 1722, Pirinópolis, 1727 e Cristalina, que fica um pouco mais distante do nosso núcleo. Estou falando de Planaltina do DF, que, originariamente, antes de Brasília, pertence à Goiás. Então, não estou falando de Planaltina de Goiás, que essa também já é posterior à construção de Brasília. E Cristalina, 1916. Quais são as cidades importantes que abraçam o quadrilátero do Distrito Federal e que surgem posteriormente à Brasília? E quando eu digo surgem posteriormente à Brasília, o movimento de separação dessas cidades foi um movimento essencialmente político e local. O desmembramento das cidades que eram de Lusíânia, como Novo Gama, Cidade Ocidental, o desmembramento de Águas Lindas, que pertencia a Santo Antônio do Descoberto, foram movimentos políticos locais buscando outras formas, outras articulações e outras estratégias de desenvolvimento. Então, eu acho que a gente tem que ter uma observação mais de cima e muito mais cuidadosa sobre essa problemática do entorno. Valparaíso é de 95, Novo Gama 95, Cidade Ocidental 95 e, aliás, Águas Lindas 95 e a mais antiga delas, que é a Cidade Ocidental, é de 1976. Essas cidades surgiram por causa de Brasília? É verdade. Surgiram, se desenvolveram e se projetaram por causa de Brasília. Mas uma observação importante que se diga é que o Distrito Agro Industrial de Anápolis, que hoje se conforma dos principais polos industriais, sobretudo no setor farmacêutico da América do Sul, surgiu em função de Brasília. Na concepção original de Brasília, como Brasília era uma cidade administrativa, foi concebido que o Distrito Federal, a princípio, não poderia ter uma base industrial. Eu tenho divergência com essa opinião. Eu acho que Brasília precisa de ter uma base industrial, sim, porque nós não temos que ter um PIB deformado e viver da monocultura do serviço público como nós vivemos hoje. E hoje, quando há uma restrição fiscal no país, o Distrito Federal é absurdamente punido, com o desemprego agora subindo na faixa de 25%, sobretudo por essa economia que nós temos dependente do setor de comércio e de serviço. Então, o DAIA surgiu como base industrial, concebido originalmente na construção de Brasília, que seria a unidade que abasteceria de produtos industriais o Distrito Federal. E, nesse aspecto, o Distrito Federal é extremamente dependente, senador. O Distrito Federal importa 92% dos produtos industrializados que consomem e importa 87% dos produtos agrícolas que consomem. E nós podemos ter a maior renda per capita, mas somos o maior exportador de capitais desse país. E não há uma solução para a gente reduzir as desigualdades intrarregionais no Distrito Federal se a gente não alterar. Porque o que é que Goiás fez? Goiás é um exemplo para a gente. Em 1970, 1975, Goiás tinha um PIB industrial na faixa de 3%, 4%, 5%. Hoje, o PIB industrial de Goiás é proporcionalmente maior que o PIB industrial de São Paulo. E vocês fizeram certo. Hoje, vocês têm uma política de planejamento e desenvolvimento extremamente correta. Agora, essa política agressiva que Goiás tem, quando eu digo agressiva no bom sentido, na boa ideia do desenvolvimento, isso vem desde os anos 70, dos anos 80, ela precisa ser estendida ao entorno. Então, esse é o problema. A política de Goiás, ela estaciona um pouco em Lusiânia, ela estaciona um pouco em Alexânia. Para vocês terem uma ideia, o Altilete Brasília fica em Alexânia, não fica em Águas Lindas. Formosa tem uma base industrial que se desenvolve. Agora, os seis municípios que abraçam o quadrilátero, eles estão meio no canto. Eles estão meio no canto. Goiás investe lá e o DF investe lá indiretamente também, mas precisam olhar diferente sobre essa região. Então, o que é que eu penso? O debate, ele tem que ser feito, ele tem um mérito de suscitar essa questão, mas eu queria, estou preocupado aqui com o tempo, embora, senador, o foco aqui é o Distrito Federal, ou seja, se tiver perda, que eu tomara que não, mas quem vai ser prejudicado será o Distrito Federal, de certa forma. Então, eu acho que a primeira... Secretário, só para fazer uma ponderação, no caso do tempo, o Distrito Federal vai ter aqui a ciência desta presidência. Vossa Excelência, se precisar de mais tempo, não sei se vai perder o recurso no projeto de lei, mas o tempo, Vossa Excelência vai ganhar. Tá bom. Bom, então eu queria, em primeiro lugar, nessa próxima fase aqui, tratar do problema da partilha dos recursos. A concepção que o presidente Juscelino Kubitschek teve na década de 50, quando ele concebeu os chamados Fundos Regionais de Desenvolvimento e as Superintendências Regionais de Desenvolvimento, dessa época que se concebe SUDEC, Sudã, Sudene e a própria Senhora Franca de Manaus, o espírito desses projetos, foi idealizado pelo ilustre economista Celso Furtado, era exatamente a redução das desigualdades regionais. Porque até o Juscelino, o pessoal conta que ele fez uma provocação ao Celso. Celso, o Nordeste precisa de dinheiro, ou vão mandar. O Celso Furtado disse, não, presidente, o Nordeste não precisa de dinheiro. O senhor manda dinheiro para o Nordeste, nós vamos pegar esse dinheiro e mandar para São Paulo, para ir para Minas. É de lá que nós vamos comprar? Nós precisamos industrializar essas regiões, criar infraestrutura, criar logística, criar indústria, para que a gente faça esse dinheiro circular e gerar riqueza. E esse é que é o drama que a nossa região vive também. Então, quando se concebe um fundo constitucional do Centro-Oeste e se divide 29% para Goiás, 29% para o Mato Grosso, 26% para o Mato Grosso do Sul e 19% não é para o DF, é para a RIDE. A RIDE é formada por 19 municípios de Goiás, por dois de Minas Gerais, que não recebem recursos do FCO. Eu acho que a gente tinha que reparar essa injustiça. Por exemplo, os recursos da Sudene, eles são estendidos, do FNE, eles são extensivos aos municípios de Minas Gerais que fazem parte da Sudene. Eu acho que Unaí, Cabeceiras e Buritis e outros municípios de Minas que fazem parte e que farão parte da SUDECO e da RIDE, eles deveriam, por justiça, ter acesso aos recursos do FCO, assim como os municípios de Minas têm acesso aos recursos do Nordeste. Por quê? Porque essa região está integrada, essa região, de certa forma, depende da gente. A referência econômica e política não é BH. É Brasília, é Goiás, é essa região aqui. Então, a gente deveria também, nesse espírito, agregar. Então, essa distribuição, senador, eu não acho ela injusta. Eu acho ela razoavelmente apropriada. E quando se destina 19% dos recursos para o DF e para a RIDE, a concepção de interdependência entre esses municípios já está implícita. recentemente, agora, foi aprovado um projeto de lei, ainda está em tramitação, ele deve vir brevemente para o Senado, que inclui mais 11 municípios de Goiás na RIDE e inclui mais dois municípios de Minas Gerais na RIDE. O ano passado, num debate, numa conversa, não foi propriamente um debate, com o secretário de Desenvolvimento de Goiás, hoje deputado federal e também com o pessoal do CDR de Goiás e da Secretaria de Desenvolvimento, há uma ideia de incluir mais seis municípios do Nordeste goiano, sobretudo dessas cidades que mageiam a 020 dentro da RIDE. Eu acho que esse debate tem que ser feito. O debate foi feito da inclusão, não foi aventada a possibilidade de se ampliar em motivo dessa inclusão, ou seja, Goiás passaria a ter 30 municípios na RIDE e Minas Gerais passaria a ter quatro municípios na RIDE. Apesar de ampliar, não foi discutido também um certo remanejamento de recursos na distribuição entre as unidades. Então, em primeiro lugar, os 19% do DF não são os recursos do DF, é da RIDE. Segundo, em setembro, quando é feita a redistribuição, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul recebem recursos quando o DF não usa. E quando a gente faz uma análise histórica do uso dos recursos do FCO, nós não podemos cometer duas injustiças. Primeiro, desde 89, o DF usou e a RIDE, até 2012, aproximadamente 8,5% dos 19%. 2013, 2014, nós avançamos para praticamente 100%. Esse ano, em função da crise que nós vivemos, pode haver uma queda. Mas se a gente analisar historicamente, o DF bate nos 10% do que o Enio falou, mas nos últimos anos nós temos utilizado praticamente 100%. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo é que em setembro é feita a redistribuição. Se nós utilizamos até agora 550, nós vamos ter a redistribuição em outubro, nós vamos ficar com 19% disso aí. Ou seja, necessariamente esse recurso vai para Goiás, vai para o Mato Grosso e para o Mato Grosso do Sul. E diga-se o seguinte, Goiás, por ter uma economia mais dinâmica da região, por ter um PIB mais equilibrado, aproximadamente quase 30% é agricultura, outros 30% de comércio e serviço, outros 30% de indústria. Ou seja, Goiás tem uma economia extremamente interessante do ponto de vista da sua diversidade. O recurso lá flui com mais velocidade. Ou seja, Goiás, normalmente, quando abrem os recursos do FCO, Goiás já tem uma carteira, uma demanda gigantesca. É comum, não é, Danilo? A gente chega ali em setembro, outubro, Goiás está agudinhado. Precisamos de mais 2 bilhões, de mais 1 bilhão e meio. É preciso ampliar os recursos do FCO, tal, porque não está dando. E ele falou isso na intervenção inicial que ele fez aqui. Então, eu acho que o que a gente deveria observar, e eu acho que esse é o mérito da matéria apresentada pelo senador Caiado, é que ele provoca o debate. Agora, eu quero concluir entrando em algumas questões que eu queria relatar aqui. Primeiro, a gente não pode, para reparar uma possível injustiça com o entorno, isso é injusto com o Distrito Federal. Você pega, por exemplo, o PIB de Goiás. O PIB de Goiás, ele tem um certo equilíbrio, mas você pega, por exemplo, o Catalão, que é um dos maiores PIBs per capita do país, é quase o dobro da média nacional o PIB de Catalão. O de Anápolis e Goiânia são praticamente equivalentes ao PIB per capita nacional. Agora, você convive dentro do próprio Goiás com o PIB do Catalão, a última vez que eu olhei era R$ 42 mil, com Águas Lindas, que está na faixa de R$ 3.800 a R$ 4.000. Então, há, em primeiro lugar, um desequilíbrio de desenvolvimento dentro do Estado de Goiás. Você pegar o Sudoeste Goiano e o Nordeste Goiano, aí explicita isso. Mas não é uma característica só de Goiás, senador. Nós temos, dentro do próprio Centro-Oeste, outros pontos de desequilíbrio também. No Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul vive um drama, que é exatamente a situação da fronteira com o Paraguai. O Paraguai está se recuperando economicamente, está atraindo grandes empresas do Brasil para lá e o Mato Grosso do Sul, que tem a sua maior fronteira com o Paraguai, pode sofrer um processo de desindustrialização. Nós teríamos que olhar isso também. Você pega, por exemplo, o Mato Grosso. O Mato Grosso tem três regiões delicadas. Regiões de Telespires, região do Vale do Araguaia e a região do Alto Paraguai. São regiões também com desequilíbrio, que nós precisamos observar. Goiás tem essa região aqui que se estende pela 020 e vai até ali perto para a banda do Jalapão. No Distrito Federal, há uma profunda desigualdade que não aparece porque a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, feita pelo Ministério da Integração, nos seus levantamentos, o Distrito Federal é tratado como um único município. Então, por exemplo, o PIB aqui é 63 mil PIB per capita. Mas se você comparar o Lago Sul com São Sebastião, é um profundo desequilíbrio. É a mesma coisa de comparar o PIB do DF per capita com o PIB de Águas Lindas. Então, como nós não aparecemos nas regiões administrativas como cidades, isso mascara. Se o Danilo ganha 100 e eu ganho 20, nós dois ganhamos 60, mas não é verdade. Nós ganhamos 60 na média. O desequilíbrio está presente. Então, a gente precisaria, nessa nova revisão que o Ministério da Integração Nacional está fazendo sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, nós teríamos que olhar melhor. Os municípios todos da RIDE são considerados municípios estagnados economicamente. Essa informação não é verdadeira. Lusiana não é estagnada, Formosa não é estagnada, Alexânia não é estagnada. Então, você precisa revisar isso aí. Você tem municípios que têm uma carência maior. Você pega Vila Boa, que fica lá perto de posse, já tem uma outra situação. Pirinópolis não é estagnada economicamente. Então, você precisa rever isso e rever dentro do DF esse aspecto das regiões administrativas, que precisava ser elevada para efeito de raciocínio, de análise econômica, a categoria de município. Aí nós teríamos um perfil melhor da economia do DF. E, por fim, eu queria fazer aqui um comentário. Como enfrentar o atraso econômico da RIDE? Eu acho que essa é a matriz essencial do nosso debate. E eu penso que o primeiro movimento nosso deveria ser o da generosidade, o do acolhimento, o do abraço. Assim como o Goiás surgiu se desmembrando de São Paulo, Goiás já cedeu ao Brasil o Tocantins, em 88, e cedeu também ao Brasil a capital do Brasil, em 1956. E o entorno surgiu do desenvolvimento do próprio Centro-Oeste. Não é essencialmente de Brasília, porque Brasília marca uma nova fase do desenvolvimento nacional, assim como os outros ciclos econômicos que levaram ao desenvolvimento do Centro-Oeste. O ciclo da Soja. Ou seja, todos esses movimentos levaram ao desenvolvimento da região. E Brasília também contribuiu com isso. E qual é a nossa atitude? Então, eu queria lançar aqui umas cinco ou seis ideias que eu acho que a gente poderia trabalhar dentro do escopo de preocupações que o projeto do senador Caiado suscita. Em primeiro lugar, a ideia do novo Pacto Federativo. Eu acho que a gente tem que chamar a União, os Estados que compõem essa região, para pensar qual é o desenho dentro do espírito que o senador Adão Mil Santana colocou aqui da criação de uma região metropolitana. Se não pode criar uma região metropolitana superestadual, qual é a situação especial que nós poderíamos caracterizar essa região? Porque eu acho que a RIDE foi um avanço, mas o conceito da RIDE não comporta a complexidade que essa região tem. Em segundo lugar, eu acho que a gente deveria fazer uma discussão sobre os investimentos conjuntos dos Estados e da União. Então, o que nós precisamos é uma ação conjunta dos Estados e da União para enfrentar essa questão. Em terceiro, projetos comuns de desenvolvimento. No Distrito Federal, nós estamos concebendo a nova política de desenvolvimento industrial do DF, onde os novos polos econômicos nós estamos discutindo de fazer nas fronteiras com a RIDE, para que essas cadeias produtivas transbordem os limites geográficos, se estendam aos municípios da RIDE, inclusive que a RIDE nos seus municípios criem áreas de desenvolvimento, que a gente possa, inclusive, fazer a segmentação dessas cadeias produtivas, integrando mais o DF e a região do entorno. Outro aspecto, o problema da logística. Nós temos que conceber um projeto de logística no entorno e de Goiás, que dê suporte ao desenvolvimento dessa região. O aeroporto de carga de Goiás é em Anápolis. A ferrovia, que seria a extensão da estrada de ferro 354, que sairia lá de Lucas do Rio Verde, viria até Uruaçu e direceria para Corinto e Minas, existe a ideia de fazer Anápolis-Corinto. Ou seja, o DF e o entorno ficaria de fora dessa ferrovia. E o projeto que estava sendo tocado pela Sudeco, que era a ferrovia Anápolis-Goiânia-Anápolis-Brasília, está fora de discussão, praticamente não entrou no pio que foi recentemente apresentado pela presidente Dilma e nem se discutiu a integração maior dessa ferrovia, que seria mais um VLT, que seria a conexão Brasília-Lusíânia. Então, eu acho que a gente deveria pensar na integração logística do DF e da Rio de Goiás, tem uma grande responsabilidade sobre isso também. Senão, nós vamos ficar fora desse grande troncamento ferroviário, que são as conexões da Ferrovia Norte e Sul com a Centro Atlântica, que fica em Corinto, Minas Gerais. Outro aspecto importante que eu acho, e o governador Marconi Perillo é um homem de iniciativa e ele já está fazendo parcialmente isso, que é uma articulação entre os governadores para que a gente procure os projetos comuns entre esses quatro estados. O governador Rodrigo Rollemberg tem participado e o Marconi Perillo tem sido o timoneiro desse movimento de articulação entre os governos. O diálogo permanente e a distensão e a solidariedade. Portanto, eu acho que a gente deveria aproveitar esse debate para ver o que é comum entre a gente, o que pode desenvolver Goiás e desenvolver o DF. O DF não tem interesse em fazer projetos de competição e nem de guerra fiscal e nem de conflito com Goiás. Goiás abraça o Distrito Federal. No ventre de Goiás está o Distrito Federal. Portanto, nós temos que procurar a harmonia. Os projetos complementares, isso nós temos feito, esse movimento. Encerrando, presidente, o senhor me perdoe aí pelo alongar. Eu acho que o senador Caiado, que é uma figura extremamente importante da política nacional, ele tem o mérito de apresentar esse debate, embora eu não possa compartilhar com o conteúdo essencial da matéria, mas eu acho que a preocupação é extremamente injusta. Eu acho que o debate é democrático, é o debate extremamente necessário e que nós temos que procurar as soluções que atendam os interesses e os interesses da harmonia e secundarizar os eventuais conflitos que a gente possa ter. É isso e muito obrigado.